Música Muito bem, meu nome é Osmar Conte, eu sou engenheiro agrônomo, pesquisador da Embrapa Soja, aqui no Centro de Pesquisa de Soja em Londrina. E hoje a gente vai estar falando sobre a utilização do manejo inteligente visando alta rentabilidade na cultura da soja. A soja hoje está situada num sistema de produção quase que exclusivo em plantio direto, então essa é a nossa base para a tomada de decisões aqui em se tratando de sistema de cultivo. O sistema plantio direto é um sistema conservacionista de manejo de solo, onde ele preconiza a ausência de revolvimentos de solo, manutenção de cobertura, diversificação de culturas por meio de consórcios, enfim, uma diversificação no sistema de produção. Mas essa combinação das culturas que produzem grãos, soja, milho, sorgo, outras mais, com as culturas que a gente insere no sistema, visando melhoria de solo, são aquelas culturas que vão proporcionar uma rotação ou uma diversificação de cultivos no ambiente, vai ser uma grande chave que a gente vai abordar como melhoria do ambiente de produção, visando ganhos de rendimento na cultura da soja. Então essa composição do sistema com diversificação de culturas vai nos proporcionar um input dentro do sistema de produção com ganhos de produtividade da cultura da soja. Obviamente a gente tem diversos cenários, como já mencionado, definidos pelo ambiente que a gente está produzindo, então não existe uma regra única a ser aplicada, a gente tem que buscar tecnicamente adequar o sistema de produção dentro da realidade de cada região, ou até mesmo dentro da realidade de cada produtor para buscar fazer o melhor em termos de manejo do solo e assim oferir ganhos de produtividade e rentabilidade com a cultura da soja. Então nessa ótica de um plantio direto, de um sistema conservacionista, incluindo o uso de culturas diversificadas, não só aquelas de produção de grãos, mas as culturas de cobertura, as culturas que entram em rotação, elas servem para alavancar então essa ótica de fertilidade de um ponto de vista amplo, englobando conceitos não só químicos com as fertilizações e as correções de solo que a gente está habituado, mas aprimorando aspectos físicos de solo e biológicos, que são fundamentais para que essa fertilidade num conceito amplo, que é onde o solo oferece a melhor condição possível, não só em nutrição para a planta, mas do ponto de vista de dinâmica de água no sistema, de equilíbrio biológico, de atuação de agentes biológicos, de um ambiente que foi preparado por raízes e ali tem uma condição muito melhor para o desenvolvimento da cultura que é do nosso interesse, no caso a soja. E nesse contexto, nessa melhoria de ambiente por meio das nossas estratégias técnicas, esse incremento de matéria orgânica do solo é um ponto-chave, porque o sistema consome carbono, consome matéria orgânica, então as entradas de carbono por meio de resíduos, não só das culturas principais, mas principalmente complementado pelas plantas de cobertura, tem que ser um balanço positivo, onde a gente vai ter ganhos de carbono no solo, consequentemente ganhos de matéria orgânica. A matéria orgânica é grande definidora da parte de fertilidade do solo, principalmente conferindo CTC a solos tropicais. Ela atua em toda a dinâmica de liberação de nutrientes no solo e mantém um equilíbrio de atividade biológica que contribui também com a parte de fertilidade. Dentro da parte física de solo, a matéria orgânica está lá presente, atuando fortemente na física. Ela é uma grande agente estruturante de solo que confere estrutura. A estrutura do solo, esse arranjo de partículas minerais e orgânicas, vai dar a porosidade, que é por onde permeia o ar, a água, todo o armazenamento de água, então toda essa dinâmica de água e oxigênio no solo vem da estrutura do solo, onde a matéria orgânica tem um papel muito forte. Mas não só. O sistema radicular das culturas afeta muito a estrutura de solo, contribui muito para a formação de uma boa estrutura de solo. E principalmente raízes que venham dessas plantas usadas como plantas de cobertura. As plantas que a gente tem em um portfólio de plantas de cobertura hoje, elas são muito mais eficientes em sistema radicular do que as nossas culturas produtoras de grãos, como a soja e o próprio milho. Então, essas plantas de cobertura, atuando com o seu sistema radicular, na estruturação do solo, na liberação de exudados, explorando nutrientes de uma forma diferente lá no solo do que as culturas produtoras de grãos, depois devolvendo eles para o solo por meio da ciclagem, também por meio das plantas de cobertura. A gente tem o efeito das raízes, mas também o efeito de cobertura de solo. E a gente vê assim, de um ponto de vista de investimento mesmo, porque em muitos casos, a gente não tem uma colheita direta disso. A gente não vai ter um lucro direto com a planta de cobertura, mas a gente vai melhorar o ambiente de produção para produzir mais soja, ou milho ou outra cultura, que é o que nos dá os retornos econômicos que a gente conhece. Bom, então eu tenho aqui um exemplo claro do trabalho realizado por meio da inserção de uma planta de cobertura num ambiente onde você tinha uma deficiência do ponto de vista físico, você tinha uma compactação de solo, uma situação vista como não ideal para o desenvolvimento de raiz de uma cultura como é a soja, e por meio da inserção de uma planta de cobertura como é a braqueária, que pode ser vista nesse gráfico, em cinco, seis meses de campo, que é a entre-safra da cultura de soja, essa cultura de cobertura, por meio do seu sistema radicular totalmente diferenciado da soja, conseguiu reverter esse cenário, construindo um perfil de solo com muito menor resistência à penetração. Isso denota uma estrutura de solo melhorada, dando um ambiente mais propício à cultura da soja lá na safra seguinte. Consequentemente, essa melhoria física, como eu já citei lá atrás, ela gera toda a parte de dinâmica de água no solo. Então, por meio desse gráfico aqui, a gente tem uma informação de taxa de infiltração de água no solo. Diante de uma alta taxa de infiltração, a gente tem um solo melhor. Uma baixa taxa de infiltração denuncia um solo que não está fisicamente bom. E como mostrado pelo gráfico, tanto numa situação de solo compactado como de solo não compactado, esse trabalho físico de solo proporcionado pelo sistema radicular da braqueária duplicou a taxa de infiltração. Isso num ciclo de braqueária após o cultivo da soja. Uma outra informação aqui que exemplifica muito isso, considerando essa diversidade em termos de manejo, onde o sistema é mais complexo, menos complexo, nós temos esse gráfico aqui que são informações medidas aqui na região norte do Paraná e diz respeito à taxa de infiltração de água no solo novamente. Então, todas essas barras que vocês veem aí são grandezas em relação à taxa de infiltração de água no solo milímetros por hora. E nós temos aí, então, valores entre 8 e 130 milímetros por hora. Então, isso, obviamente, numa situação de alta taxa de infiltração, eu estou diante de um cenário bom. E numa baixa taxa de infiltração, como já falado, eu estou diante de uma situação de solo com qualidade física comprometida, normalmente conhecida como compactação. mas isso é uma observação muito importante porque a infiltração, ela diz exatamente a quantidade de água que está entrando para o solo por unidade de tempo. Como o solo é o nosso banco de água, é onde a água vai ser estocada entre uma chuva e outra, nos nossos ambientes, principalmente a soja, que muito pouco dela está sob irrigação no Brasil, então a soja vai depender desse banco de água que está no solo entre a ocorrência de uma chuva e outra. E, consequentemente, quanto mais água entrar para o solo, mais chance eu tenho de armazenar. Então, aqui eu estou mostrando que os sistemas melhorados com inserção de diversificação, como colocado aí, inclusão basicamente de braquiária no sistema de produção. Então, aqui são sistemas onde soja, milho, Então, na base do gráfico, com os valores menores, nós temos aqui dados meramente de sistemas de produção sem diversificação. A sucessão soja, milho e segunda safra. Na fase intermediária do gráfico, nas barras amarelas e verdes, nós temos o início da transformação do processo, ou seja, alguma inclusão já da braquiária no sistema de produção por um ou dois anos, já com percepção de alguma melhoria em relação a essa variável. E para aqueles valores aí para o lado de cima do gráfico, com valores mais altos de taxa de filtração, é o resultado do investimento do produtor por longos anos usando um sistema melhorado com maior diversificação. Isso é uma garantia muito grande de estabilidade produtiva, porque fatores como fertilidade podem ser corrigidos mais fácil. A oferta de água, que é totalmente dependente da qualidade física do solo, a gente pode complementar e melhorar ela por meio do manejo, como colocado aí. Então, é um resumo bastante representativo do que a gente falou até o momento. Nessa outra figura aqui, eu tento, então, mostrar, elucidar como esse banco de água no solo, incrementado, ele nos dá mais garantia em termos de produtividade, de estabilidade da produtividade. Quando eu tenho restrições físicas no ambiente solo, o desenvolvimento do sistema radicular é mais limitado, explorando um volume menor de solo como colocado aqui. Então, nós temos um perfil aqui de 1,40 m, sendo que, numa situação compactada, a raiz da soja chegou ao máximo 70 cm. Enquanto, na outra situação, a raiz da soja explorou 1,40 m, que é o tamanho da trincheira. Então, nós temos simplesmente o dobro de volume de solo sendo explorado. E a gente tem essa outra imagem aqui também que mostra a exploração do perfil do solo, não só em profundidade, mas em termos de intensidade de ocorrência de raízes ao longo do perfil do solo, onde a cultura vem de um sistema de rotação de culturas, ou seja, com maior diversificação, e onde a cultura da soja foi implantada em cima de um sistema continuado de cultivo de soja e trigo. Um exemplo aqui da região de Campo Morão, aqui no Paraná. Obviamente que não é um sistema ruim, mas um sistema com maior diversificação, onde incluiu quatro espécies, proporcionando uma melhoria do solo de um ponto de vista amplo, que obviamente não só da parte física, da parte química e biológica, nos dá uma exploração de perfil do solo muito maior por parte da cultura da soja. E isso a gente entende que é garantia de produtividade, é maior estabilidade, menos suscetível aos estresses do ambiente, e se tem um potencial produtivo definido pelo ambiente de produção muito maior. Então, isso dá oportunidade à cultura expressar o máximo que a genética dela permite. Mas falando em diversificação de culturas, os cenários são muito diversos, até porque o nosso ambiente Brasil de produção de soja é muito diverso. Nós temos aí 19 estados que produzem soja, desde um ambiente subtropical, frio, até um ambiente tropical, quente, até acima do trópico. a gente tem produção de soja no Brasil, então tem cenários mais diversos possíveis. Em termos de diversificação, a gente tem trabalhos de pesquisa muito focados na parte de consórcios, que acho que é uma parte que deve crescer muito no Brasil. Falando nesse uso das janelas de cultivo, que é esse período que a gente denomina de vazio entre duas culturas comerciais, a gente tem focado nisso como uma das estratégias de diversificação. A gente tem algumas informações aqui para experimentos que vem conduzindo na Embrapa Soja, justamente para obter dados em relação a esse uso de janelas. E vocês podem ver pelo acúmulo de biomassa em toneladas secas e com apenas 45 dias de emergência, algumas dessas espécies são bastante promessoras, agregando bastante massa seca ao sistema, o que é importante, a presença do resíduo em plantio direto. Mas não só isso, lembrando lá que um dos pilares da melhoria física do solo é o trabalho realizado pelas raízes. Então, se nós temos a inclusão de espécies como essas aí, de milheto, braquiária, capinsudão, espécies gramíneas, principalmente que é de sistemas radiculares amplos, nós temos uma grande contribuição do ponto de vista físico do solo por meio dessas estratégias de uso de solo nesses espaços. E assim, trazendo para um resultado prático, eu tenho um gráfico aqui de resposta da soja em cima de diversos cenários de diversificação feitos aí naquele cenário habitual que representa a grande realidade nossa hoje do Brasil, onde a gente tem um sistema de sucessão soja-milho-segunda-safras com pouca diversificação, porque inclui somente duas espécies, um cenário do soja com o trigo, que é uma abrangência mais aqui do ambiente subtropical, um cenário de soja com crotalárias e soja com braquiária. Então, nós podemos ver aí no gráfico de duas safras consecutivas onde que se percebe os incrementos de produtividade da soja como resposta desse manejo biológico do sistema de produção. Ou seja, nós estamos vendo aqui por meio da produtividade os benefícios gerados no ambiente de produção pela inclusão de espécies como essas aí não habituais. E melhor que tudo, está nos mostrando que a gente tem trabalhado, nós temos trabalhado como o Brasil de forma geral com pouca diversificação do milho, do soja-milho, aquele ambiente menos responsivo em produtividade. Vocês podem ver pelo gráfico as melhores produtividades são das outras situações, do trigo, da crotalária e da braquiária comparativamente ao milho. Então, tem inúmeros resultados que mostram isso, como esse outro resultado também aqui da região norte do Paraná em parceria com uma cooperativa, um experimento envolvendo diferentes níveis de diversificação do sistema de produção, basicamente a inclusão da braquiária com o milho segundo a safra ou então substituindo o milho segundo a safra em um dos cenários e os ganhos de produtividade da cultura do soja que é acumulados em três anos são crescentes à medida que aquela área recebeu mais diversificação. Ou seja, se eu tenho um ano de consórcio, dois anos ou três anos de consórcio, o incremento da produtividade foi linear. A retirada do milho segundo a safra, a inclusão da braquiária como melhoradora de solo melhorou ainda mais a produtividade e por isso que a gente hoje tem tanta certeza de falar dessa parte básica do processo de melhoria do solo como um dos principais fatores de incremento de produtividade da cultura da soja, gerando um ambiente para isso. Então assim, a gente falou até agora de tecnologias aplicadas ao manejo do solo incrementando o potencial produtivo da soja no ambiente de produção. Mas hoje a gente tem uma tendência muito forte de se fala muito em incrementos tecnológicos, novas tecnologias, mas as tecnologias são diversos níveis de entendimento. Nós temos tecnologias de processo, tecnologias de produto, as tecnologias hoje são muito vistas por meio de produtos, do insumo propriamente dito, mas as tecnologias de processo são fundamentais, como toda essa conversa que a gente teve até o momento em cima da parte de manejo de solo, que é um conhecimento acumulado que gera uma tecnologia em termos de recomendação melhor para incrementar a produtividade da cultura da soja. Por exemplo, nós temos recomendações de correção e fertilização de solo que são trabalhos de décadas da pesquisa, então tem muita tecnologia embutida naquela leitura simples de quantos quilos de fertilizante por hectare que o produtor vai usar, ou quantos quilos de corretivo, ou como fazer esse processo. O próprio melhoramento genético, o melhoramento genético nos traz um produto de alta tecnologia que são cultivares. Os cultivares de soja são o resultado do melhoramento genético, mas quando está se gerando uma cultivar, está se gerando cultivares com foco em adaptação aos diferentes ambientes, então a gente tem um trabalho enorme do Brasil, tem uma tecnologia enorme, então isso é adaptação de cultivares ao ambiente, é um trabalho tecnológico muito elevado e uma oferta de um produto ao produtor que é uma cultivar. E essa cultivar leva contigo incrementos de produtividade, que é um fruto nato do melhoramento, mas está indo por meio da cultivar resistência a pragas, a doenças, a nematóides, então isso é extremamente importante, é um know-how tecnológico que está chegando ao produtor por meio da adoção dessa cultivar que traz toda uma bagagem focada naqueles problemas do ambiente de produção. E dispomos hoje, falando em tecnologias de processo incorporadas no sistema de produção, todo o arcabouço tecnológico que se tem em termos de fixação biológica de nitrogênio. Hoje é um destaque do Brasil, hoje o maior produtor mundial de soja, então hoje se tem toda uma bagagem e um produto tecnológico ofertado ao produtor brasileiro por meio de bactérias fixadoras de nitrogênio. O risóbio que o produtor usa lá tem quatro, cinco décadas de estudo no Brasil até gerar um produto comercial eficiente que fornece todo esse nitrogênio e um custo extremamente baixo. Hoje é uma tecnologia que custa menos de dez reais por hectare que pode suprir todo esse nitrogênio na cultura da soja. Então essa é uma tecnologia muito forte. Temos hoje uma série de ofertas de informações em termos de uso de agroquímicos, por exemplo, uma testagem e oferta ao produtor de resultados de eficiência de inseticidas, de fungicidas, de próprios herbicidas. Então isso vem de todo um neural tecnológico desenvolvido por pesquisa e que chega como tecnologia aplicada ao produtor por meio de informação, informação técnica, mas que tem por trás dela todo um esforço de geração que não deixa de ser, aliás, é uma tecnologia de processo muito forte que dá sustentação a toda a cadeia de produção de soja. Então mais uma tecnologia de processo extremamente forte. Agora já migrando um pouco para a tecnologia de produtos, quando a gente pensa em produto, a gente está pensando lá no agroquímico, na semente, enfim, mas não vamos esquecer que uma das grandes tecnologias de produtos é a mecanização que a gente usa hoje no Brasil. Então nós temos hoje uma mecanização moderna e eficiente para dar conta dessas 38 milhões de hectares de soja no Brasil e trabalhar isso de uma forma eficiente. Então hoje nós temos um ferramental tecnológico muito elevado aplicado à semeadura, porque a cultura exige que a semeadura seja eficiente em termos de distribuição de plantas no campo, ajustes ao suco de semeadura, profundidade e tudo mais. Então nós temos máquinas eficientes para fazer isso. Nós temos hoje uma tecnologia em máquina de pulverização extremamente elevada, que é um processo muito complexo que tem que ser feito com uma assertividade muito grande. E isso é feito por meio da mecanização, que nos dá todo esse suporte e com certeza com qualidade para isso. E finalizando o processo de produção, depois de semear com eficiência, pulverizar com eficiência, nós precisamos colher também com eficiência. E hoje nós temos colhedoras também que trazem consigo toda uma bagagem tecnológica, diminuindo ao máximo os desperdícios, as perdas de grão lá no momento da colheita, porque não faria sentido nenhum a gente ter se elevado o custo de produção de soja hoje, buscar eficiência dentro do processo e pecar na colheita. Então nós temos uma mecanização eficiente, para produzir soja no Brasil, o que é extremamente importante. Mas hoje, o que mais nos desafia e todo momento a gente vê é o uso de tecnologias voltadas à agricultura de precisão, uso de satélites, informações digitais, sensores embarcados, toda essa parte de agricultura digital, agricultura 4.0, voltada para a agricultura. Então isso representa um ferramental hoje que atua principalmente em diagnósticos, aumentando a nossa assertividade dentro do processo de produzir como um todo. Uma das grandes variáveis que se usa dentro dessa agricultura de precisão hoje, obviamente são diversas, mas um dos grandes focos hoje com sensores instalados em drones ou até em satélites, é obter os índices de vegetação e por meio deles a gente pode fazer inferências sobre diversas variáveis do sistema de produção, que estariam afetando o índice de vegetação, mas enfim, é uma variável muito usada hoje dentro dessas tecnologias novas de agricultura digital. E basicamente obtida então por imagens aéreas, imagens aéreas essas que até alguns anos eram exclusivamente obtidas com satélites, imagens disponibilizadas por satélites, e hoje a inclusão de sensores embarcados em drones e vantes, então isso tornou a aplicação disso muito mais prática, podendo fazer vários acompanhamentos ao longo de um ciclo da lavoura, sobrevoos das lavouras, enfim, fazer todo um direcionamento de manejo focado numa problemática ou aquilo que se deseja investigar. Então isso traz uma nova perspectiva de observação da propriedade dos talhões, gera a obtenção desses índices de vegetação e uma série de outras informações que são possíveis de ser usadas e gera uma espacialização dos níveis de estresse da cultura. Então pode-se buscar as causas e inferências em cima dessa espacialização no talhão e focando no direcionamento de ações para com isso. Alguns exemplos são a busca dessa interação de ambiente com características analisadas, buscando o estresse de planta, estresse diversos, esses desde pragas, doenças, nematóis e tudo mais, estado nutricional de plantas pode ser investigado por meio de variáveis como essa, estádio de crescimento, parte de fenotipagem, enfim, altura, tudo mais, a parte de sanidade e obviamente fazer inferência sobre a produtividade tudo por meio do uso dessas ferramentas. Nós temos nessa imagem aqui um comparativo aqui do NDVI que é uma variável muito usada dentro dessa perspectiva da agricultura digital e como que é um comparativo do NDVI obtido por imagem de satélite que é o que se dispõe até alguns anos e como é um NDVI obtido por sensores embarcados em drones. Então a gente consegue uma precisão muito maior e precisão de submétrica de alguns centímetros enquanto que a precisão dada por imagens de satélite é na casa de 5, 10 metros. Então nós temos um ferramental muito mais eficiente a ser aplicado hoje contando com sem falar na praticidade de voos poder cobrir a nossa área de interesse quantas vezes foram necessárias ao longo do ciclo da cultura e ainda fazer interferências a tempo enquanto que imagens de satélite elas têm uma certa periodicidade na disponibilização. Então nós temos aqui um exemplo de uma propriedade onde que o sobrevoo do talhão de soja gerou esse índice de vegetação onde que foi possível classificar essa lavoura em três níveis de índice vegetativo um nível baixo médio e alto e isso obviamente se busca uma correlação com produtividade mas obviamente que tem que se investigar e isso permite investigações ao longo do ciclo da cultura o que está causando essa variação no índice de vegetação pode ser desde fatores de solo fatores como doenças pragas enfim variação de solo de textura tudo mais as causas podem ser diversas mas a ferramenta é prática e nos permite fazer investigações diversas e tentar achar a causa dessa variação no índice de vegetação mas enfim nós temos aí podemos classificar essa área o quanto percentualmente cada uma dessas faixas é quantificada então nós temos aí 14% nesse exemplo da lavoura em baixos índices vegetativos que possivelmente se traduz em menor produtividade nós temos aí somente 50% num alto índice de vegetação e o ideal seria obviamente que buscar uma maximização do maior índice de vegetação aplicado a toda a área mas enfim é só um exemplo de como a gente pode explorar isso aqui nessa outra imagem tem uma visão mais amplificada de como pode ser usado então esses sensores aéreos o acompanhamento da cultura ao longo de diversos momentos ao longo do seu ciclo e nesse caso aqui além de mostrar essa divisão de propriedades os diferentes ciclos de culturas a saída da cultura do ambiente acabou expondo um problema grave lá no ambiente de produção que é a ocorrência de erosão então aqui voltamos lá para o início das nossas conversas onde a base do nosso sistema de produção é o solo e obviamente ele é a fonte de variação que vai interferir sobre índice de vegetação e tudo mais e inclusive essas ferramentas então estão servindo para diagnóstico desses problemas conservacionistas e não só para isso mas também para tomada de decisão que pode ser usadas então em estratégias para tomada de decisão em ações corretivas como por exemplo o estabelecimento de terraços de marcação de terraços enfim toda uma estratégia de conservação de solo que hoje pode ser estruturada a partir de imagens aéreas obtidas com sensores embarcados em drones ou até em satélites nós temos outras tecnologias que nos são ofertadas para auxiliar no processo produtivo e tomada de decisão como por exemplo informações climáticas que nos auxiliam na operacionalização no planejamento de safra no início de semeadura enfim de tratos finossalitários e tudo mais ou seja é o suporte para tomada de decisão em diversas ações no sistema de produção é uma tecnologia de informação que nos auxilia no processo produtivo sem contar com o auxílio hoje de softwares e aplicativos que também auxiliam em tomadas de decisão diversas bom isso desde processos gerenciais quanto a processos técnicos podemos ter esse aparato tecnológico com apoio de informática e de softwares aplicados então no sistema de produção em diversos níveis de aplicação exemplos como por exemplo manejo integrado de pragas manejo integrado de doenças onde a tomada de decisão no controle dessas pragas e doenças ela é feita com base num nível de informação mais complexo e considerando diversas ações atuando conjuntamente diversas estratégias atuando conjuntamente e com apoio obviamente hoje de softwares e aplicativos desde o monitoramento de praga desde o monitoramento do avanço de ferrugem asiática isso nos norteia então para a tomada de decisão são tecnologias que conferem maior assertividade dentro das ações que devem ser feitas ao longo do ciclo da cultura da soja e consequentemente a gente busca por meio do uso dessas uma otimização uma racionalização do processo visando o menor uso de insumo enfim uma economia com isso a maior assertividade no momento de se fazer os controles porque afinal de contas os controles químicos de pragas e doenças eles são onerosos eles custam investimento por meio dos insumos e a gente precisa racionalizar o uso dos mesmos e a gente tem diversos exemplos nesse sentido de aplicativos softwares em tempo real que podem nos informar as informações públicas e disponíveis para o produtor para usar como estratégia dentro do seu sistema de produção enfim a adoção de tecnologias no manejo da cultura da soja ela ainda se constitui num desafio no Brasil a agricultura brasileira até mesmo pela sua amplitude de espaço ocupado pela cultura da soja ela é muito heterogênea em nível tecnológico e de informação nós temos produtores de altíssimo nível tecnológico e de adoção de tecnologia e de informação com assessoramento técnico mas nós temos produtores com pouco nível tecnológico todos eles estão no processo produtivo obviamente que isso afeta a competitividade enfim tudo mais mas o acesso à informação tem que ser considerado a gente não pode falar de uma cultura que ocupa 38 milhões de hectares no país e pensar que todos os que produzem soja tenham a mesma forma de raciocínio o mesmo nível de adoção de tecnologia então isso tem que ser considerado na transferência de tecnologia enfim na oferta de tecnologia a esses produtores porque o uso dela não pode ser completo ou não pode ser pleno e a adoção de tecnologia hoje ela é uma necessidade às vezes mesmo sem saber o produtor está utilizando hoje ela é vital não tem como sobreviver na atividade de produção de soja sem adotar tecnologia obviamente que todos esses investimentos tanto em tecnologia de processo quanto de produto se adota pensando em se tornar mais eficiente ser mais competitivo produzir mais por área ou seja ter maior produtividade obviamente tentando enxugar os custos e consequentemente tendo uma maior rentabilidade como um todo então pessoal essas são as mensagens que eu trago para vocês hoje aqui abordando resumidamente então toda essa parte de manejo do sistema de produção do ponto de vista do solo que é a base de qualquer sistema de produção e é onde a gente acredita que de fato incrementa substancialmente a produtividade quando a gente trata bem a nossa base do sistema de produção a um custo quase zero praticamente com decisões técnicas e um overview muito rápido do que são tecnologias e tecnologias que podem entrar aliadas a todo o processo de produção como um todo nos tornando mais eficientes na produção de soja e trazendo cada vez mais destaque para o Brasil como produtor mundial de soja obrigado a todos de soja Legenda Adriana Zanotto